Olá pessoal, hoje eu quero mostrar para vocês o modelo ChromaVision, nova opção que a gente tem, fabricação nacional, ou seja, vai chegar rapidinho na casa de vocês, em média de 5 dias úteis aproximadamente. O óculos tem duas opções, a gente pode trabalhar tanto as pessoas que usam óculos de grau, porque esse óculos aqui, ele tem a opção do clip-on, então você vai receber os óculos assim, com a opção do clip-on. Se você não usa óculos de grau, a gente coloca as lentes de daltonismo direto na armação do óculos. Mas só para efeitos de exemplo, esse aqui é um dos modelos que a gente está trabalhando agora. Esse é o ChromaVision, se chama Bonito, o nome desse modelo aqui. E para mostrar então o efeito das lentes para vocês, vamos pegar um testezinho de shihara aqui, para que vocês já possam antecipar o efeito que vai ter ao utilizar os óculos. Claro que a câmera nem sempre vai ser tão fiel quanto o uso ao vivo, vamos dizer assim, das lentes. Parece que fica um pouco avermelhado, mas esse também é um dos efeitos das lentes. Mas, se a pessoa consegue perceber melhor a percepção das cores através das lentes, é muito provável que os óculos vão ajudar. Lembrando que esses óculos aqui são para o daltonismo chamado protanopia ou deuteranopia, onde a pessoa tem dificuldade de enxergar o vermelho e o verde. Então, nessa imagem aqui, a pessoa daltonica não estaria conseguindo enxergar o número 27 e através do uso do óculos, através do uso das lentes, ela vai conseguir sim enxergar o número com clareza. Então, se você é daltonico e gostaria de experimentar, você pode adquirir pelo nosso site, www.psclass.com.br e aí você pode escolher dentre os modelos que a gente tem. Se quiser presentear para uma pessoa e por uma eventualidade o óculos não servir, a gente tem uma política de devolução. A gente tem 15 dias a partir do recebimento dos óculos para solicitar a devolução. Tá bom? Essa é a novidade. Novos óculos aí da PS Glasses, o Chroma Vision.